Boa noite, gurias. Hoje vamos dar uma volta aqui, conhecer o brechó físico, como que ele está. Vou levar vocês a acompanhar o brechó aqui hoje. Olha essa árvore de natal linda que a gente tem aqui, gurias. E aquela lá de fora. Agora quando escurece ela liga automático as luzinhas e fica a coisa mais linda. Será para vocês aqui? Muita roupinha linda aqui, gurias. Os calçados. Todos esses aqui, tem aresos, chutes. Esse calçado ainda está aqui, tem um 36 e um 37, eu acho. Sim, tem um 36 e um 37 ainda deles. Da Schultz, novo, do Outlet. Ainda temos algumas bolsinhas aqui. Vestidinhos. Olha esse macacão. Esse jardineirinho que lindo aqui. Bastante peças aqui ainda, gurias. Olha só esse macacãozinho. Bem bonitinho. Está dividido agora por tamanhos, ó. As peças. P, M. Olha essa peça aqui que linda, gurias. Aqui. Da Forever 21. Bastante coisa, hein. Olha os vestidinhos, gurias. Tem um botãozinho. Olha esse, ó. Todo bordado aqui, nos bolsos. Coisa mais linda. E esse aqui que eu adoro, né. Olha só que lindo esse aqui da Tita Catita. Com poá. Bastante vestido. Olha esse aqui, gurias. Que lindo esse aqui, ó. Da Marfino. Olha esse outro. Muita peça linda, gurias. Olha aqui. Bastante peça bonita, gurias. Olha esse vermelho que lindo também. Bastante coisa, gurias. Aqui é o nosso balcão. Aqui é o nosso balcão. Aqui é o nosso bolsas de sorteio de dezembro. Para quem não conhece, cada R$200,00 em compra concorre a essas lindezas aqui. E vamos sortear. Tá? Uma da Arezzo nova e uma da Schultz nova. Ela tem uma bolsinha por dentro. Em couro as duas, gurias. Ó. Tem mais bolsas aqui. Bolsas em couro. Essa aqui é em couro. Essa aqui é em couro. Ó. Essa dos bichinhos aqui. Coisa mais fofa. Ó. Essa outra aqui é em couro também. Bastante coisa, gurias. Ó. Calçados também. Muitos calçados. Um mais lindo que o outro, gurias. Muita coisa linda, gurias. Olha o tamanho dos nossos provadores ali, gurias. Olha só. Olha o tamanho dos provadores. Olha aqui. Olha o tamanhozão dos provadores. Eu vou me afastar aqui pra vocês verem. Olha o tamanho. Cabe a família toda pra se provar aqui, gurias. Olha aqui então. Setor onde a gente tem os vestidos longos aqui, gurias. Vai ser difícil se colocar pra ver. Deixa eu ver se eu afasto a câmera aqui pra vocês verem melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Deixa eu ver. Não consigo, gurias. Tem que ver de longe assim, ó. Os vestidos que ainda tem. Olha se... Deixa eu trocar de mão aqui o celular pra ver. Olha esse bordado bem lindo aqui, gurias. Todo bordado. Bastante vestido longo, gurias. Olha esse verde rico aqui, comprido, longo. Maravilhoso, gurias. Bastante, bastante. Olha esse branco. Olha que perfeição esse branco. Olha aqui. Olha essa saia, gurias. Olha essa saia. Essa aqui foi pra vídeo. Vocês não garimparam, gurias. Olha isso. Olha essa saia longa. Que maravilhosa. Aqui, setor das calças. Bastante calça. E tudo que é numeração, gurias. Tudo que é numeração. Tudo peças. Vem dizer, novas, gurias. Padrão, guria, garimpa, que vocês já conhecem. Se a gente não compra, não vende peças, queijo com avaria ou ruim ou desgastado. Setor masculino aqui, que ainda tá pequenininho, ó. Uma ararinha por enquanto, gurias. Tem bastante peça lá dentro que ainda não veio pra cá. Ó. Tem conjunto de terno agora. Acho que tem uns 10 ou 15 pra vir pra cá pra frente, que ainda não veio. Olha aqui, que já foi pra vídeo, olha aqui. Camisa original do Uruguai, da Puma. Temos também uma camisa original da Argentina, da Adidas. Várias outras peças. Aqui, mais lags. Bastante lag aqui. Ó. Algumas dessas roupinhas aqui. Esqueci o nome. Comente aí no chat, gurias. Qual é o nome dessas peças que eu me esqueci como é que é o nome que se chama, gurias. Roupão, lindo. Ó, várias pecinhas, gurias. Várias pecinhas, muitas peças. Ó, aqui esse aqui, esse aqui eu sei. Esse aqui é maiô, né? Aqui, ó. Biquíni, shortinho. Mais um monte de maiô. Biquíni. Chega a tá caindo os biquínis de tanto, tem. Biquínis, só um conjuntinho aqui de biquíni. Vamos ver aqui mais. Ih, olha aqui, gurias. Olha só esse. Essa jaquetinha jeans aqui. Bastante uns coletes bem lindo também. Olha aqui. Olha esse daqui, todo cheio de coisinhas, gurias. Todo personalizado. Ó, mais uma, acho que é uma pantacur, né? Que chama, né? Bem linda. Muita peça linda, gurias. Vamos ver aqui. Olha essa calça aqui. Foi pra vídeo, gurias. Olha essa aqui, toda bordada. Olha só, olha o desenho. Olha o detalhe dos bordados. Vai até embaixo, gurias. Que peça linda. Olha essa calça aqui, gurias. Com esse couro sintético pantalona. Com esse couro sintético bem bom, gurias. Não é aquele couro sintético ruim. É o couro sintético... Ó, a gravação parou no meio, gurias. Eu não tava mostrando essa calça de couro sintético. É do couro sintético daqueles bons, da Amaro. Bastante roupa. Olha outra pantacura aqui, branca com preto. Muito linda. Muito linda. Aquelas calças coloridas que vocês adoram. Verde, aquele roxo. Rosa. Olha. Aquela cor pelha. Essas calças são novas, gurias. Tá? Com etiqueta. Olha aqui. Aquele verde rica. Aquele verde musgo. Mais escuro. Ó. Essa outra linda. Olha essa pantacura aqui, gurias. Olha essa daqui, ó. Olha que perfeição essa peça. Linda, linda, linda. Olha essa branca linda aqui também, olha. Olha essa outra de uma malha aqui. Parece um algodão. Linda, linda. Vamos ver. Bastante peça linda aqui, gurias. Bastante, bastante, bastante. Vamos ver. Olha essa daqui que linda. Bem grandona, gurias. Essa camiseta. Olha aqui. Bem grande, gurias. Essa aqui é plus, eu acho. Bem grande, linda. Uma malha bem gostosa. Não sei que malha é essa, mas é muito gostosa essa malha. Da Polo Air, ó. Feminina da Polo Air. Tá explicado o que é que é tão boa. Olha essa daqui. Bem romântica. Olha esse conjuntinho. Que é com essa, acho que essa... Pantacura, eu acho que chama essa daqui. Olha esse conjuntinho aqui, gurias. Que não é um conjuntinho, mas fizeram como um conjuntinho ali. Que lindo essa daqui. Com essa lantejola, né? E uma saia de... Não, é uma saia, uma bermuda. De couro sintético. Com um cos bem alto, gurias. Bem lindo. Olha aqui. Aquelas sapatilhazinhas que vocês amam. As coloridinhas. Essas daqui, acho que tava 15 pila, 12 pila. Não me lembro, gurias. Bem baratinho. Olha esse calçado lindo aqui da Jorge Bischoff. Ó. Tênisinho da Verofato. Um de oncinha. Vários outros. Olha esse branco. Bem lindo. Olha e da Coca-Cola, aquele ali, ó. Bastante coisa, gurias. Bastante coisa. Mostrar pra vocês aqui nosso setor infantil também, então, gurias. Olha aí. Tem uma até boiazinha. As crianças brincar. Mas bastante roupinhas infantil. Olha só. Bastante, bastante, ó. Bastante roupa boa de marca também infantil. É o Tigor também. Tem várias peças da Tigor. Muita, muita roupinha bonitinha, gurias. Olha. Do Homem-Aranha. Regatinhas. Olha que lindo. Você vê que tinha jeans com bordado atrás. Olha. Eu queria que fosse uma adulta isso daqui pra mim. Que lindo, ó. Bolsa pra bebê. Olha essa mochilinha, gurias. Olha essa mochilinha que fofinha. Que curte. Olha essa merendeira aqui. Novinha, novinha, novinha. Da Minnie. O que tem mais aqui? Tem mais uma bolsinha infantil da Zaxi. Linda, linda, linda. Bastante pecinhas aqui. Calçadinhos pros guris. Pras guriasinhas. Olha só. Bastante calçadinhas. Calçado não falta pra essa criançada, gurias. Olha aí. Olha esse do Homem-Aranha. Mais calçados aqui. Pantufinhas. Brinquedos. Pelúcias. Mais roupinhas aqui. Uma toalhinha. Muito fofas. Muita peça linda, gurias. Só aqui. Mais desse lado que eu não mostrei pra vocês. Olha aqui. Olha essa daqui. Que linda essa daqui. Olha só. Que peça linda. Muita roupa linda, gurias. Muita, muito, muito. Olha esse coletezinho da Zara, gurias. Coletezinho da Zara. Muita peça de marca boa. Muita coisa, gurias. A gente vai mostrar tudo. Vai o dia todo gravando aqui. Então, vou mostrar só um pouco. Pra vocês. Mais os calçados aqui. Não deu ver direito. Arezzo. Mais umas asteirinhas Arezzo. Calçado Schultz. Ó. Capodate. Tudo quase novinho. Olha as bermudinhas aqui, ó. Saias. Saias rosa, linda. É um bastante saia. Saias brancas. Que bonitinho isso aqui. Estampa. Olha essa malha boa. Parece um linho. Talvez seja até. Essa rosinha. Essa bermudinha, gente. É uma bermuda. Coz bem alto amarela. Olha aqui com esse laço. Que linda. Olha, isso aqui é nova. Tem até etiqueta. Rapaz. 189,90 por 45. Nova da Zinzane. Ah, por isso. Olha só. É uma bermuda, gurias. Coz bem alto. Linda, linda, linda. Que qualidade. Vamos ver aqui. Mais bermuda. Olha esse bermudão que lindo em Poá, gurias. Olha isso aqui. Que linda essa massa. Essa bermuda, essa qualidade. Muito boa. Quando a gente começa a olhar as coisas, começa a impressionar que tamanho e qualidade das peças que a gente vende, gurias. Na correria, a gente não consegue analisar tão bem, que é uma correria. Agora, olhando aqui no vídeo, eu estou apaixonado pelas peças. Que lindo. Isso aqui parece um linho também. Que bermuda linda. Olha essa azul aqui, tá? Cintinho solto aqui, só. Que linda. Uma malha boa. Ah, ali, ó. Uma marca. Poo. É, eu digo isso. A gente vai ver que a malha é muito boa. Pode ter certeza que é marca. Tem marca boa. A Brenda também. Umas malha boa. Mas você no tocado já sente que tem qualidade e deve ter alguma marca. Olha. Várias bermudinhas coloridas. Colorida qualquer com antigo, gurias. Todos os modelos, tamanhos. Olha, isso aqui também. Uma malha bem boa. Bastante, bastante peça, gurias. Bastante coisa pra vocês. Essas pretas aqui eu nem mostrei pra vocês, né? Olha esse... Cropped, acho que é que você chama, né? Tô aprendendo, gurias. Tô aprendendo. Cropped. Vamos mostrar essa daqui que eu não mostrei. Olha essa daqui, gurias. Que linda essa peça. Olha aqui. Olha esses bordados. Que lindo. Olha aqui. Olha aqui. Linda essa pecinha. Olha. Toda desenhada nas costas. Que lindo. Olha essa daqui, gurias. Que camisa bem bonita. Será que não cabe em mim? Deixa eu até ver. 38 pilas só. É, 110 não cabe em mim, gurias. Que pena. Olha lá. Franco de Orge, gurias. Ai, ai. Tanta peça linda. Olha essa daqui. Olha essa daqui. Que linda com lantejoulo. Isso aqui é uma... É uma saia, gurias. Com etiqueta e tudo. Deixa eu ver. Olha aí, gurias. More My. Que linda. Só 37 pilas. Tá barato. Olha essa aqui, M.O. Tá mais 32 pilas. Tá barato, hein? Vamos ver. Olha essa daqui. Que linda com esses detalhezinhos transparentezinhos, ó. Que linda. Cada peça bem linda. Vamos ver aqui. Que nós temos aqui, gurias. Olha essa daqui. Da Bobô. Que linda. Essa aqui tem uma malha diferente. Parece um plástico. Algo do tipo. Passar um paninho aqui. Olha essa daqui, gurias. Olha que perfeição. Olha essa manguinha. Que linda. Que coisa mais linda, gurias. Olha essa daqui. Olha esse detalhe aqui. Com uma outra malha por dentro, ó. Que linda peça. Olha aí. 112 é 130. Olha aí, gurias Plus. Olha que coisa mais linda. Quanto isso aqui? Nossa. 29 pilas, gurias. Tá barato demais. Por isso que eu amo brechó, gurias. Peças boas de qualidade. Precinho. Daquele jeito. Olha essa daqui da Gangue. 36 pilas. Olha. De 100 a 110 de busto. Que linda. Uma malha. Não sei se não é algodão. As saias. Olha essa saia aqui. Isso aqui é tudo bordado, gurias. Olha só. Olha que perfeição. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vejo qual é a marca. Não sei que marca é. Não consigo ver direito ali. Que linda a saiazinha. Acho que parece um tipo de um linho ou algodão. Algo do tipo. Ela é boa. Olha essa daqui, gurias. Olha essa calça aqui. Olha que perfeição essa calça aqui. Coça bem alta. Que linda. Que linda. Olha aqui. Coça bem alta, gurias. Quanto é que tá essa aqui? 32 pilinha. Muito barato. Olha essa daqui. Que estilera, hein? Olha essa outra aqui, gurias. Esse também, olha. Transparente também, ó. A parte de cima é tipo uma bermudinha transparente embaixo. Coça bem alta também. Bem, bem linda. Olha essa daqui. Ajeitar aqui. Bem bonitinha. Olha essa saia, gurias. Olha essa saia. Plissada, ó. Tô conhecendo, gurias. Tô conhecendo os nomes aí. Plissada. Olha que linda. Que linda saia. Olha aí. Ela é uma saia que cabe plus, eu acho, gurias. Olha aqui. 80 de cintura. Mas ela estica. Eita. Tô soltando. Tô derrubando tudo aqui. 80 a 100 de cintura, gurias. Olha que linda. Cabe pra vocês, gurias plus. Olha aí, gurias. Nosso quadrinho da Merolin, né? Acho que é o nome dessa mulher. Olha aí. Uns disquinhos de vinil. Bastante coisa. Gurias, então acho que é isso daí o vídeo. Era só vocês não ficarem sem vídeo hoje. Que hoje nós não teremos live shop. Só pra vocês conhecerem o workshop. Como é que tá ficando aqui. Como é que é a estrutura. Então tá, gurias. Até breve. Tchau, tchau.